Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, sejam bem-vindes ao nosso fofoca aí. Bom, segundos, turma! Segundos é meio muçum, né? É, perdidos! Meus amigos passaram meio final de semana. Graças a Deus. Passei mais ou menos, na verdade. Eu tive umas espirro esperto aí também. É, mas a gripinha, besta, ou alergia, né? A alergia. Que essa época também tem a polarização da dipole. Eu sei, porque o que se deu alergia? As rodas da live do Roberto Carlos. Ah, baby file. Tinha que pôr o celular assim, né? Vocês viram? Eu não assistia a live, tia. Infelizmente, não. Ah, eu vi a live é um novo dele. Cara, eu consegui descansar, graças a Deus. Graças a Deus. Vocês não fazem não lá em casa, porque eu não tô nem acreditando na minha casa tão limpa. Êêêê! Que ela tá brilhando, tímido. Então, olha só. Vamos dar um beijo pra todas as mães que tiveram ontem um dia das mães. Parabéns pra vocês. Beijo pra minha mãe, pra do Gabi. Pra mãe da tia que não tá aqui, mas que tá junto também. E pra todas as tias que são mães, que nem a tia. Olha só, a gente vai abrir o programa falando de treta. A gente vai falando da herança do Gugu Liberato. Sim, porque o Thiago Salvatsko, o suposto namorado dele, deu a primeira entrevista sobre o assunto e a gente vai contar tudo o que ele falou. A gente também vai ter uma treta, gente. Que, olha, é uma notícia que parece piada. Eu não sei se a gente ainda tá levando isso a sério ou não, mas Tutu tem uma bomba pra gente. Me conta, Tutu. Eita, pleura. Boa tarde, Fefito, Thi, Gabriel. E boa tarde também para o pessoal de casa que acompanha o nosso programa. Segundou aqui no Fofoca aí com bastante notícia que aconteceu no fim de semana. E, inclusive, vamos falar de uma famosa que está pensando em tentar a candidatura à presidência do Brasil no ano de 2022. Pois é, Luciano Huck, que se cuide, porque ele arrumou uma adversária aí, uma possível adversária à altura dele, que é tão famosa quanto ele. Uma dica só, vai. É uma cantora. Daí pra frente, a gente só conta depois. O que eu vou contar agora é que vocês já estão acostumados àquele recadinho de começo da semana. Vai lá nas nossas redes sociais e segue a gente. Só colocar arroba fofoca aí TV no Instagram e no Twitter para seguir as nossas redes sociais. Vai lá, deixe sua curtida, coloque seu comentário opinando sobre os assuntos que estamos falando no programa de hoje. Só colocar arroba fofoca aí TV. Lembrando que temos um canal no YouTube também. Só jogar fofoca aí e se inscrever no nosso canal. Agora me conta, gente, quais são as fofocas desta segunda-feira? Ah, Heitor, estamos recheados de fofoca. Uma delas, eu acho que um pouco inusitada, que nem essa que você acabou de falar também. Sabe que tem uma famosa que ela foi expulsa de uma cidade porque ela furou a quarentena? Teve que sair até, assim, com os guardas do lado dela, Berliner, sabia? Ai, que loucura, tia. Quem é essa doida? Bom, daqui a pouco a gente vai falar também sobre um humorista que está prestes a ser despejado da mansão, da cobertura em que ele mora. Uma cobertura, gente, que, ó, vale muitos dinheiros. Ou seja, a gente tem treta garantida pela próxima hora e se você ainda tem coisa pra falar, pra fofocar junto, chama as vizinhas, já liga pra ela pra poder ter assunto pra depois do programa. Agora a gente vai começar com o Tutu contando uma história sobre essa tal famosa que foi expulsa de uma cidade. Veja bem, ela não foi expulsa de um barzinho clandestino, da casa de um amigo, de um churrasco, da praia tentando furar a quarentena. Ela foi expulsa de uma cidade. É chocante. Me conta, Tutu, que história é essa? Fala, hein, Tutu? Ai, que loucura! Ai, que badalo! Quem é a dona e proprietária desses bordões? Narcisa, meu povo. E Narcisa, que vive se metendo e polêmica em treta, conseguiu se envolver em mais uma. A Socialite decidiu passar um tempinho em Búzios. Pois é, neste momento de quarentena, de isolamento social, que está todo mundo em casa, todo mundo que pode, se mantém em casa, só sai para fazer o essencial e volta para casa. Narcisa achou que seria uma boa decisão alugar ali uma hospedagem ali em Búzios. Pois é, ela alugou um quartinho num hotel e foi pra lá e pegou o carrinho dela e foi pra região de Búzios. E aí, gente, se hospedou no hotel. Mas é claro que essa história não ia ficar assim, né? Porque os vizinhos que realmente moram ali na região de Búzios perceberam a movimentação, viram que tinha alguém hospedado no hotel, sendo que não pode, não é hora de se hospedar em hotel nenhum. E aí, denunciaram Narcisa para o Ministério Público, pois ela foi denunciada pelos vizinhos e aí baixou ali a guarda civil no hotel e falou Minha senhora, você poderia, por favor, estar se retirando dessa cidade de Búzios, por favor? Porque, afinal, você não é residente daqui e não é hora de se hospedar em outras regiões. E aí Narcisa, gente, foi expulsa, escoltada ali pela polícia, pela guarda civil da região de Búzios, até sair da cidade e seguir o caminho dela para a casa dela, ficando quieta, resguardada, da forma que tem que ser. Não é hora de ir pra praia, mulher. É hora de ficar quietinha dentro de casa. Eu, hein, Narcisa? Aí depois a Narcisa foi lá e postou um vídeo, gente, de Feliz LGBT para Feliz Dia das Mães, com uma máscara toda colorida, que nem eu estou todo colorido hoje, e aí ela estava quietinha, de máscara, do jeito que tem que ser segura. Isso que importa essa hora. Eu sei que a gente quer ir pra praia, eu sei que a gente tem vontade de ir pra Búzios, mas às vezes não tem dinheiro, mas enfim, a gente tem vontade, mas não pode. Narcisa, tem que ficar quietinha. Quietinha, quietinha, quietinha. Essa hora é hora de ficar o quê? Quietinha. É verdade, né? Não é hora de fazer... Ai, que loucura! Ai, eu amo a cadeira! Ai, eu amo a planta! Lembra aquele que ela fez? A planta! Ai, a planta, tia! Uma árvore, uma árvore, uma árvore, uma árvore, uma árvore... Ai, eu amo o pepito, ai, eu amo o filho! Não pode abraçar, tia, não pode abraçar, não pode abraçar. Ai, eu amo, eu amo o cenário! Ai, gente, aquele dia do Eu Amo a Árvore foi de lascar. Que ela girou, né? Foi de lascar. Foi de lascar, mas gente, olha só, Narcisa, inclusive, o Vitor Oliveira, aliás, meu amigo, Vitor Oliveira, que é um influenciador, ele até publicou no Twitter, porque ele conheceu a Narcisa pelo Twitter, ele fazia a conta dela no Twitter antes, e ele dizendo que ela ligava pra ele, convidando ele pra ir tomar banho de piscina durante a quarentena. Então, Narcisa não estava exatamente muito consciente, não. Ai, desculpa, gente. Mas como as pessoas... Ah, desculpa, gente, a baseia pra ir pra enxergar e passar. Tudo bem. Oi, gente! Entrou uma cabecinha ali. Mas, ó, como as pessoas, no caso, estão prestando muita atenção em famoso que foi na quarentena, a gente tem vídeo da Narcisa sendo escoltada para fora da cidade. Quero ver. Bem rapidinho, porque é só o carro. Mas dá pra ver o carro da Narcisa sendo seguido pela polícia que está fazendo lá ao vivo, mostrando ela sendo expulsa do município. Olha, a garçada que marca é. Segunda-feira, 4 de maio. Ela está dentro do caminhão, gente? Conduzindo aqui a senhora Narcisa Tambolindeg, que está pra fora do limite da cidade, ela não é moradora da cidade. A família termina são seguindo o decreto municipal, já que ela não é moradora da cidade, ela está sendo convidada a se retirar. Convidada, gente. Está fazendo aqui a escolta pra confirmação aí. Passar pela barreira na Rua 22 e fazer o retorno. Está saindo aqui agora. Esse carro está aqui na nossa frente. Está vendo? Convidada a se retirar, tia. É um jeito muito louquinho de dizer expulsa. E eu conheço essa estrada, gente, milimetricamente. Por quê? A única vez que eu fui a Búzios, eu voltei de lá com uma intoxicação alimentar. Eu fui a trabalho pra lá. E eu estava, assim, desesperado pra chegar logo em alguma farmácia, também poder usar o banheiro e tudo mais. E eu lembro exatamente de cada lugar que a gente passou ali nesse retorno. Então, Narcisa, sei muito bem por onde você andou. Mas você acha que a Narcisa pegou a balada? Cada lombada, né? E tem um monte, tia. E tem um monte nessa estrada. Mas você acha que a Narcisa ficou a balada? Não ficou a balada. Não, né? Ela foi a balada. Pelo menos ela fez egípcia, não falou nada sobre o assunto. O que ela fez foi postar um vídeo. Que liga no Mulheres Ricas. Ela fez um vídeo pras gays. Um vídeo pras gays. Olha só, Narcisa, logo depois da expulsão. É muito maluquinha. Olha lá. Tá usando a máscara toda errada, Narcisa. Obrigada, amigo. Que vale a intenção, Narcisa. Eu quis colocar esse vídeo por causa disso. Não façam que nem a Narcisa, que além de ser expulsa pela cidade, ela usa a máscara errada. Aliás, vindo aqui, eu venho a pé porque eu moro aqui perto, eu cruzei com um protesto de motoristas de vans escolares, o que é muito legítimo protestar nesse tempo, porque as contas não esperam. Mas tem muitos deles que estão aglomerados e sem máscara. E a polícia vendo e nem pisando pra eles ficarem um pouco distantes uns dos outros. Protestem, mas com cuidado pela sua saúde e pelo dos outros. E aí ainda vi pessoas da polícia, vi alguns policiais com a máscara exatamente como a da Narcisa, usando no queixo. O nariz não fica no queixo. O nariz fica aqui. A máscara tem que ficar aqui em cima. Mas falando... Pelo amor. Agora é só retomar a história da Narcisa. Cada vez que eu vejo ela, eu penso no Boninho falando... Ai, olha o que eu me livrei. Porque olha a Narcisa, dói gota d'água. Eu fico no meio de achar que deve ser o máximo viver com a Narcisa, como deve ser claustrofóbico ao mesmo tempo. Nossa! Porque é uma energia e é uma expansão que eu falo... Imagina você acordar do lado de uma pessoa que já te dá um sorriso assim e... Vamos acordar! Que maravilha! Bom dia! Ai, que sol lindo! Que badalo! Imagina você acordar com uma pessoa desse jeito do seu lado. Eu sou um pouco assim, você não tem meia hora de descanso. Um pouco assim. É puxado. Se tirar férias, você tem que tirar férias da Narcisa. Deve ser gostoso passar um tempinho perto, mas é aquele tempinho, né? Protocolar. Protocolar, boa. Ai, que badalo! Ai, que treta! Porque agora é hora de treta, sim, senhora, aqui no Fafoca aí. Vamos falar do Tiago Salvátsico? Pra você que não sabe quem é o Tiago Salvátsico, ele é o suposto namorado do Gugu Liberato. Eu acho que dá pra chamar de namorado. Será que já dá? Porque a gente chama de suposto porque a família ameaça processar quem atenta-se contra a memória do Gugu, como se ter um relacionamento homoafetivo atentasse contra a memória de alguém, não é mesmo? Vamos tentar, então vamos chamar de namorado, porque eu acho que ameaçar as pessoas que chamam o Tiago de namorado, isso além de tudo é um ato homofóbico, então a gente vai começar a chamar ele de namorado, porque isso não é demérito nenhum pro Gugu. E até porque o próprio Tiago diz que é namorado, né? E aí ele deu a primeira entrevista pro canal lá do Léo Dias, pro blog do Léo Dias lá no portal UOL. E quando questionado pelo Léo Dias do porquê demorou tanto tempo pra falar sobre o assunto, pra poder sair do armário, assumir a relação com o Gugu, o Tiago disse que não demorou não, que ele achou que tinha que respeitar o luto dele, passar por um período pra poder digerir a notícia. O que é muito curioso é que ele disse que ele foi pedido pelos, pediram os advogados a ele pra contar toda a história do Gugu, escritinha pra ele. E aí ele começou a contar e diz o seguinte, olha só, foi muito difícil dar prosseguimento a minha vida depois do dia 21 de novembro. Não alternava dias normais com dias muito ruins. Logo após o falecimento do Gugu, minha irmã e meu cunhado vieram morar aqui na Alemanha, onde ele mora, né? Pra me dar suporte emocional e continuidade aos meus negócios. Os advogados pediram pra escrever, mas tinha momentos que eu não conseguia por lembrar de tudo o que passamos juntos. E aí ele ainda diz que mantiveram um relacionamento à distância e o fato de manter um relacionamento à distância desde 2011 só prova que era um namoro muito firme, porque o Gugu fazia de tudo pra que eles ficassem juntos nos tempos de folga que ele tinha. Ele diz ainda que o Gugu não era uma pessoa 100% feliz, não. Que ele ficava preocupado com a audiência do programa, que ele ficava preocupado com a família descobrir. Tanto que ele diz que muita gente próxima sabia da relação deles, mas os filhos não sabiam, a mãe não sabia, se eu não me engano, o irmão dele também não sabia. Numa entrevista pra Omer, pra o Maurício Steisser, o Homero Salles, que era diretor do programa do Gugu, fala assim, descobriram o Tiago. Então, acho que ele também, como amigo próximo, deveria saber da existência do Tiago. Claro que nenhum amigo tira o outro do armário, respeita lá o silêncio e o segredo do amigo. E ele diz, inclusive, o Tiago, que não era exatamente um segredo. Ele se dormia no mesmo quarto, contava em hotéis, eles jantavam e almoçavam juntos em restaurantes, andavam sempre juntos, só que não saiu divulgando pra todo mundo. Ele acha que, inclusive, acontecia isso em respeito à família mesmo, mas que não era uma amizade ou um amor escondido ou secreto, era mais discreto. Discreto. É, tanto que eles tinham planos, né? O Berlini até trouxe, né? Duas coisas aí que eu acho legal a gente até comentar, porque na sexta-feira, quando eu publiquei aquela matéria, eu comentei aqui no programa a respeito dessa história do Tiago, ele tá falando agora pro Léo Dias aquilo que a gente já havia falado, que ele citou no processo. Ele citou lá no processo, gente, a história das doenças que o Gugu enfrentou, como derrame nos olhos, a queda no banheiro de casa, perda de audição e tudo mais. Inclusive, tem um parágrafo que ele cita no processo da perda de uma irmã da mãe dele, de uma tia dele. E tudo isso ele colocou no processo pra reforçar isso que você acabou de falar, que o Gugu não media esforços para estar com ele. Agora, uma outra coisa que me chama muito a atenção nessa entrevista... E que, desculpante, mas que também abriu o coração com ele, né? Exato. Existem coisas muito próximas, né? Só alguém que você é muito próximo, você revela tais coisas, né? Confio nele, muitas coisas. Confio nele, né? E aí, outra coisa também que me chamou a atenção na entrevista do Tiago, foi que ele falou assim que os advogados dele não medirão esforços pra manter, pra preservar a privacidade dele. Assim, Tiago, deixa eu te falar uma coisa. Quando ele fala isso, gente, ele fala em relação ao vazamento do processo, né? Que ele pede o reconhecimento da união estável. E esse não medir esforços na justiça significa processar jornalistas ou processar as pessoas que vazaram esse documento. Eu tenho que te lembrar só uma coisa, Tiago, pra você não ir pelo caminho equivocado e não perder dinheiro, assim como a Rosi Miriam perdeu. A Rosi Miriam perdeu dinheiro na justiça quando ela foi abrir um processo contra os apresentadores do SBT, a Cris Flores, o Leão Lobo e o Décio Pitinini. Ela tentou pedir aí uma indenização pelo fato de eles terem vazado algumas coisas de um processo também que era sigiloso, né? E que veio à tona e também por comentários que eles fizeram. E aí a justiça declarou o quê? Porque por se tratarem de pessoas que fazem parte do noticiário, que são pessoas hoje em dia públicas, por mais que ele fale assim, eu sou um mero chefe de cozinha, que não sei o quê, agora ele é uma pessoa midiática. A partir do momento em que ele disse publicamente que sim, ele era o namorado do Guguí, que ele reconhece nessa entrevista que ele está nessa batalha judicial, todo aquele direito que você tinha, né, que, enfim, de buscar e preservar a sua... O anonimato. O seu anonimato, você acabou de acabar com ele com essa entrevista. Você acabou de acabar com ele. Então, assim, não adianta ameaçar jornalista de trazer esse processo à tona, porque você procurou a imprensa para dar a sua versão dos fatos. E aí ele ainda fala do porquê, ele está pleiteando, então, né, o direito à herança. Ele diz que esse é um jeito de ser fiel à verdade que ele e o Gugu viveram. Ele diz assim, olha, existe aí uma questão jurídica, que é o fato do Gugu ter feito o testamento em 2011, quando eles ainda não se conheciam. Em 2011, gente, são nove anos atrás, né, muita coisa acontece na vida de alguém em nove anos. Mas ele diz, olha só, isso não retira a minha condição de herdeiro, não apaga a minha condição de companheiro, eu sei o papel e a importância que tive na vida do Gugu, nosso relacionamento só terminou em razão do falecimento dele. A pretensão é legítima, eu tenho a obrigação de defender a nossa relação e a verdade. Apresentei muitos documentos na ação, também juntei para esse jurídico elaborado pela doutora Maria Berenice Dias, que é uma das maiores especialistas em direitos homoefetivos do Brasil e confia na justiça. Ele diz que a necessidade de preservação da intimidade e da privacidade também contribuía para momentos de angústia e tristeza para o Gugu. E eles conversavam muito sobre isso. Ou seja, gente, tem uma máxima que a gente diz, assim, no mundo LGBT, que quando a gente sai do armário, a gente tem que ser um peso das costas, que a gente não carrega mais um armário nas costas, né? A gente passa a ser quem é para a vida. O Gugu viveu 60 anos carregando esse peso nas costas. Então, assim, tendo cuidado de não vazar informações de um lado, de outro, eu acho muito complicado a gente falar sobre o que o Gugu sentia, mas também muito importante a gente dar como alerta para pessoas que vivem no armário hoje e se sentem constrangidas ou se sentem mal por causa disso, que nunca é tarde para você começar a sua vida como você merece, sendo você mesmo. Depois que a gente sai do armário, a gente resolve um monte de problemas. Por mais que tenha a gente torcendo o nariz para o nosso lado ali, isso passa. Essas pessoas passam. A nossa fidelidade consigo mesmo, continua. No caso do Tiago, ele está sendo fiel assim, fiel à relação que ele viveu com o Gugu. Ninguém aqui é advogado ou juiz para dizer se ele tem ou não direito a essa herança, mas é uma relação de oito anos. O Tiago, inclusive, estava no funeral do Gugu e a gente já viu em algum momento aí circulando nas redes sociais imagens do Tiago no velório do Gugu, mostradas pela TV Record, inclusive, ali na ala da família. Do lado do Castiano, do lado dos filhos do Gugu. Ele estava bem próximo ali, né? Então a gente sabe que a relação, de fato, existia. Se não a amizade, se não a relação de amor aos olhos dos outros, uma relação de amizade, pelo menos, já que ele estava junto da família no velório. A gente continua torcendo para que esse embrólio do Gugu se resolva da maneira mais fácil e rápida do mundo, porque a gente quer o quê? De fato, existia um amor, porque o Gugu se declarava para o Tiago nas mensagens que foram anexadas no processo. Outra história, a entrevista que o Homero Salos, que o Homero, desculpa, o Homero Salles, deu lá para o Maurício Sticer, baseado num comentário que ele fez em rede social, assim, talvez o Homero não se lembre ou não saiba, mas eu vou dar isso de informação para ele, caso ele esteja assistindo ao programa, ou se tiver alguém que conhece o Homero, que passe essa informação para ele, existem fotos do Homero em encontros que foram realizados na casa do Gugu, no processo que o Tiago protocolou na justiça. Então o Homero, ele é citado no processo, que ele pede reconhecimento de união estável, e o Homero sim tinha conhecimento desse relacionamento com o Gugu. Então, muito provavelmente, em algum momento, em algum momento, quando isso for encaminhado para a justiça, certamente o Homero pode vir a ser convocado a depor, porque nos autos, no que o Tiago colocou lá no processo, ele indica, sim, o Homero como estando presente em algumas situações entre Tiago, Gugu e o Homero. Ele é uma testemunha, ele é uma testemunha desse relacionamento. Sabe o que me deixa triste, só, tia? Que o Gugu não esteja aqui para poder falar sobre o assunto. Sim, e não possa estar aqui para viver o assunto. Pois é, poderia resolver isso de um jeito tão bom, do mesmo jeito que eu preciso resolver, que eu estou todo entupido agora. Enquanto eu vi isso, tu, pode ser até fofoca. Ah, eu sei disso. Olha, essa fofoca agora, como o Pepito falou agora, que nós queremos que esse embrólio, lógico, se resolva, né? Tanto para o próprio Tiago, quanto para a própria família. Nós queremos que essa pessoa saia desse embrólio. Qual, tia? Oi, Berlínia, olha que história. Anitta diz que quer ser presidente do Brasil. Oi! Oi! Carma, temos três fontes a respeito desta fofoca. Olha que estondada! A Metrópole e a Fábio Oliveira. A época e a Metrópole falam que a Anitta já vem falando para a turma mais próxima dela, que ela já está de olho, sim, da política, tanto que parece que os próprios amigos não acharam, assim, de outro mundo, ela fazer essa live ao vivo falando de política, esse embate que ela teve lá com o deputado, né? Acho que é Felipe Carredas, né? Lá dando a história dos direitos autorais. Então parece que assim, para esses amigos mais próximos, a Anitta já estaria dizendo que realmente, sim, tem vontade de um dia ocupar esse cargo, né? O cargo maior, né? Aqui no nosso país de ser presidente. Já a Fábio Oliveira, conversando com a assessoria de imprensa da Anitta, chegou ali à conclusão, disseram a ela que não, que isso não faz sentido nenhum, que a Anitta no momento está preocupada mesmo com o programa dela lá do Multishow, que inclusive deve estar para estrear, que chama Anitta Dentro da Casinha, né? Se não me engano, é Anitta Dentro da Casinha, que está para estrear. Bom, fato é que só saberemos mais tarde se realmente a Anitta é uma possível candidata. Mas não deve ser para ser para 2022, porque eu acho que para você ser candidato a presidente, tem uma lei que você só pode ser candidato a partir dos 35 anos. Ah, é? Tem que ter um mínimo de 35 anos para poder ser candidato. Eu, por exemplo, não posso. Quem disse? Quem disse, querida? Eu posso doar a presidente. A presidente. A gente sabe que não é verdade. Nessa salinha aqui, a única pessoa que não pode se candidatar à presidência sou eu. Só ano que vem que eu posso. É? Mas fato é que, turma, Anitta disse que tem esse... Disse não. A turma, os amigos dela disseram que ela tem esse desejo. Será que tem mesmo? Eu não acredito, não. Eu não acredito, sabe por quê? Porque assim, o valor que ela vai ganhar, pensando em termos de dinheiro mesmo. Gente, não é nem um décimo do cachê de um show dela. Mas, Gabi, ela quer se aposentar aos 30. Lembra que ela falou para a biografia lá do Léo Dias? Então, aí ela tem que investir em outra carreira. Ela já está aprendendo na política, fez a live com a Gabriela Prioli. Mas você acredita mesmo também que ela vai se aposentar aos 30? Não, mas sei lá, casa também, como perspectiva, como história, como plano casa. Se o plano vai ser executado, é outra coisa. Isso que você falou realmente é interessante, o que vocês comentaram é interessante. Mas eu acho que ela, se ela quiser realmente se candidatar a presidente, não seria nem pelo valor financeiro mesmo, né? Pelo poder. Eu acho que seria... Mas eu acho que ela, eu acho que a pessoa, quando tem essa vontade, ela acha que vai conseguir mudar. É verdade. Eu vou mudar o Brasil, eu que vim lá de... Honório Gurgel, né, que acho que é onde ela nasceu, né? Eu que vim de baixo, vou subir lá e vou mudar. Tomara que um dia alguém faça. Mas está difícil. O mais importante é saber o seguinte, você votaria na Anitta? Ah, e aí eu preciso ver, porque aí eu vou chegar lá e vou falar, prepara, que agora é hora do meu voto secreto. Eu vou falar. A levar em consideração essa live que ela fez com a Gabriela Prioli, ela mostrou que ela desconhece muitas coisas a respeito da nossa nação. Então, assim, Senita tem essa pretensão, ela precisa estudar bastante, óbvio, que até os 35 anos de idade, ela tem chão aí pra estudar, né? Ai, que bom que tá estudando. Exato. A gente torce pra que, assim, Senita, de fato, quiser seguir uma carreira política, que ela estude pra isso, não chegue lá despreparada. Igual a gente já tem um monte de gente despreparada aí no nosso programa. Lembra quando tem uma história do Silvio Santos também? Sim. Mas ele chegou a ser candidato e caçaram a candidatura dele, porque não dava tempo de mudar na cédula, porque pra votar nele, tinha que votar em outra pessoa que computava o voto pra ele. Ah, é doido. Era celular de papel na época. Mas ele chegou a anunciar a candidatura em 1987. Gente, que doideira. Anitta, continua só cantando, né, por enquanto. Que tá muito bom, linda. Faz as lives ao vivo, bate papo com a turba, informa a turba. É o que eu penso, se uma pessoa pública quer se candidatar a um cargo público, né, que ela estude pra isso. Boa, tem muito artista que chega lá achando que pode fazer um monte de coisa só porque tem milhões de seguidores nas redes sociais e chega lá e só passa vergonha. Eu espero que pelo menos a próxima geração de pessoas que se candidatem a cargos públicos estudem, pelo menos. Uma boa professora ela tá tendo, que Gabriela Prioli arrasa. Sim, é mesmo. Bom, mudando de assunto, gente, vamos falar sobre a situação aí da saúde do Pedro Manso. A gente comentou rapidamente sobre ele, até a tia vai me ajudar bastante nessa história. A gente comentou rapidamente sobre ele na sexta-feira no Mulheres, mas pra quem não assistiu, a situação dele é a seguinte, gente. O Pedro Manso tá com o rim do lado direito comprometidíssimo. Inclusive, a gente comentou aqui na semana passada que ele teve que escolher entre dois procedimentos. Um deles era uma cirurgia mega arriscada que ia fazer toda a reconstrução ali do canal. Deixou... Qual que era o canal? Duréter, né? Duréter, isso mesmo. Duréter, isso mesmo. Entre o rim e a bexiga, né? Exatamente, ele ia precisar fazer a reconstrução desse canal com o tecido do estômago, da parede do estômago. Só que essa cirurgia era muito arriscada e colocaria a vida do Pedro Manso em risco. A segunda opção seria a extração desse rim direito. Pois bem, a Fábio Oliveira tá trazendo pra gente, inclusive, tem um vídeo do Pedro Manso, onde ele fala qual foi a decisão que ele tomou. Vamos dar uma olhada. Boa noite, meus fãs, meus amigos. Passando aqui pra dar um abraço a vocês, vou dizer que eu vou passar por uma nova cirurgia segunda ou terça-feira, pra retirada do rim. Infelizmente, como eu falei pra vocês, todos os procedimentos foram feitos, mas infelizmente o meu canal Ureté, mais de 15 centímetros já estava danificado, né? E fechou mesmo, então eu conversei com o doutor Hilário Antônio, ele que é urologista especializado em endorologia, que é um dos melhores do Brasil e do mundo, né? Doutor Hilário, queria agradecer ao doutor Hilário Antônio, com toda a sua equipe, aqui do hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu já tive a oportunidade de visitar, de ser atendido em vários hospitais, mas igual esse hospital aqui, gente, é referência, é impressionante. Dos médicos aos enfermeiros, sabe? Como vocês viram aí, ele tá lá em Belo Horizonte, internado, e quem tá atendendo ele, o médico responsável aí por todo o procedimento do Pedro Manso, é o sobrinho do Celso Portioli, o Ricardo Portioli. E só corrigindo uma informação que eu dei aqui, na verdade, a reconstrução do Ureté seria através de tecido do intestino, não do estômago, igual eu falei, tá? Então, como vocês viram aí no vídeo, Pedro Manso optou pela retirada do rim direito, gente. Quem vive sem um rim tem algumas restrições, né? Eu tenho um amigo que, inclusive, não tem um rim, então ele só pode beber, por exemplo, três vezes ao ano. Não pode beber muito, porque você não pode sobrecarregar o rim. O Berliner falou isso de sobrecarregar, né? É até muito esquisito ver o Pedro Manso falando assim, baixinho, abatido, porque a gente tá tão acostumado a ver ele na TV, sempre muito animado, sempre muito bem-humorado, dá até um aperto no coração. Mas ainda bem que ele optou pela situação mais segura, né? Ainda sobre a questão de saúde, o Pedro Manso se opera quando dá? Então, tá prevista entre hoje e amanhã a cirurgia dele, viu, tia? Ah, pago essa dúvida também. Então, vamos puxar amanhã. Provavelmente amanhã a gente tem novidades aqui sobre ele. Então, vamos mandar good vibes pra ele daqui, né? Good vibes. Um beijo, Pedro Manso. Ele é um querido, viu? Agora a gente vai ver também uma história com o Tutu, que está lá falando de dois amigos famosos que estavam brigados e reataram. E não só reataram, vão ter um projeto juntos. Ah, é? Quem são, Tutu? E a paz volta a reinar entre uma amizade. Uma amizade que era muito querida por vários fãs. Estou falando de Lívia Andrade e de Léo Dias. Pois é, os dois reataram aí o elo de amizade que tinham. E, além disso, vão apresentar um projeto juntos. Antes, participavam ali ambos do Fofocalizando, Léo Dias saiu, Lívia Andrade continua agora no Triturando. E aí, eles voltaram a se falar e criaram este projeto. Léo Dias estava fazendo um mistério bem grande em suas redes sociais sobre este novo programa que ele vai fazer. E aí, ele estava anunciando, sim, que ele teria uma outra participação neste programa. Não seria só ele ancorando um programa. Mas, sim, mais alguém descobrimos que é Lívia Andrade, porque Flávio Rico postou em sua coluna esta informação. E aí, gente, o projeto vai se chamar Léo e Lívia ao vivo. E não vai ser somente distribuído em uma plataforma, mas é um projeto multiplataforma. Então, você vai poder ouvir em rádios, como, por exemplo, na FM o dia. Você vai poder assistir pelo UOL. Você vai poder assistir pelo YouTube e também poderá futuramente assistir com alguma emissora de TV que está aí vendo a proposta deste programa. Então, teremos aí um programa em diversas plataformas, o que é uma ideia muito genial de se fazer. A ideia deste projeto é, claro, falar sobre a vida dos famosos, mas não somente no quesito ali de fofoca, mas também envolvendo questões sociais no programa. Uma ideia bem legal e os dois funcionam muito bem juntos ali apresentando. É uma interação divertida que vale a pena ver. A gente fica feliz com os dois reatando e criando um projeto juntos. Fica mesmo, gente. Fica mesmo. E olha só, um beijo enorme para Léo e para Lívia. Boa sorte neste projeto que é multiplataforma, né? Vai se espalhar em rádio, internet, televisão. Que coisa, né? Somos todos curiosos desde já. Estou mesmo. E desejando boa sorte. Agora está na hora, tia, sabe do quê? É. Do Queen. Olá! Está na hora de você brincar com a gente. Olha, essa eu acho que o Gabriel sabe. Sim. A Tia, eu acho que não. É. Em que colocação ficou o Chai Suede quando ele participou do reality show Ídolos da Record? Sim, porque antes de virar galã da Globo, o Chai, ele foi participante de reality show. Olha, não sabia mesmo. É, e olha só, ele ficou em primeiro lugar, em terceiro lugar ou em quarto lugar. Vocês, casa, sabem? Está fácil, né? Está fácil. Eu acho. Eu já sei qual é. Você não sabe? Lógico. Ele deu essa resposta, inclusive, gente, no Lady Night, que reprisou a entrevista dele a semana passada. Ah, mas a resposta é em primeiro lugar. Não tem outra. Com certeza. No seu coração é. No meu coração, no coração das fãs, nós que acompanha o Robert Chai Suede. É em primeiro lugar. Então tá, ó, você, em casa, pensa na resposta, que enquanto isso tem uma fofoca. Ah, é? Até a gente se dar essa resposta. Não vale dar Google. Não vale dar mal. Sabe o Pedro Nestle, filho da Lucélia Santos e a Vitória Frates? Pois é, o Pedro Nestle e a Vitória Frates eram casados há 10 anos. Ela chegou a fazer novela na Globo, foi revelada naquele filme Era Uma Vez, com o Tiago Martins, lá do Breno Silveira. Tem uma filhinha juntos, moram juntos em Portugal. Eles anunciaram o fim do casamento. Que triste. É tão curioso agora, comportamento de famoso, porque famoso agora usa as redes sociais pra emitir comunicados também, né? Acho maravilhoso. Então, acaba casamento e namoro, já oficializa lá. Mas aí tem gente que também tem boa notícia, também oficializa lá. Os dois disseram que vão continuar muito amigos e vão continuar uma relação de amizade, pelo bem da filha, inclusive. Vão continuar lá, criando esse bebezinho lindo que os dois têm, que bom. É a Lucélia Santos, aliás, estava em Portugal, viu? Eu estava fazendo novela em Portugal, antes da quarentena. Mas menino, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Não foi o Pedro Nachlin que falou outro dia também, que eu achei interessante isso, que ele tem problema auditivo? Ele mesmo. É, eu achei ele, ele está fazendo uma campanha, né? Ele mesmo. Eu achei muito bacana a parte dele. Ele tem uma deficiência auditiva. É, admitir e fazer a campanha, né? Porque quebra essa... E você sabe o que ele está fazendo agora? Embora ele seja ator, tenha feito Aline, aquelas séries, ele escreve a novela das sete, como colaborador. Que legal. Salve-se quem puder. Eu não sabia. É, ele é um dos colaboradores da novela. Com o Daniel Ortiz lá, né? Que é ótimo. Ele é ótimo. Mas aí tem mais, gente, também, usando as redes sociais como comunicado. E essas duas notícias são boas, muito legais. Sabe a Flávia, a Flávia Viana? Que foi do BBB7, que ganhou a Fazenda e que é casada com o Iêêê, o Maçalêêê? Ela apresentou uma live outro dia, coitada. Foi a live de quem que ela apresentou? Ah, você não é do Eduardo Costa. Foi a dos amigos. Foi a dos amigos. Nossa senhora, ela saiu muito bem, porque estava um... Deus nos acuda aquela live dela lá. Ela é muito legal, essa garota. Está grávida. Vai ter sua segunda filha. Filha, que graça. É, não sei se filha ou filho, mas está grávida. Anunciou. E anunciou enchendo o bolso, viu? Porque é famoso agora também. Não anuncia só em rede social, não. Está grávida, já procura ali uma empresa de marca de teste de gravidez e divulga a empresa junto. E outra pessoa que está grávida e anunciou ontem é a Stephanie Brito. Legal, né? Está grávida. Está esperando o filho. Ela é ex do Pato, não é? Ex do Pato. Pois é, e agora ela namora alguém que tem sobrenome de Vodka. Não é ex-pateta, não, né? Se namora o Pato... O jogador de futebol. É, o Pato jogador que agora é casado com a... Com a Rebeca. Com a Rebeca. Com a Rebeca, não. Olha, as duas a gente deseja do Fofoca aí um bom parto, uma boa hora e muita saúde para as duas e para o bebê. Legal, né? Muito legal. Muito boa a notícia. Agora está na resposta do quiz. Gabriel, você vai dar essa resposta. Ah, eu vou dar resposta? Porque em que lugar ficou Chay Suede no programa Ídolos? Eu só sei porque eu estive lá na grande final, eu cobri, eu vi algo de baixo. E eu denunciando a idade? Pois é, gente. Teve mais gente que estava lá. Quem? O Toninho Câmere aqui. O Toninho estava lá? Ah, é? Olha, eu conheço o Toninho, então eu não sabia, Toninho, já há tanto tempo. Você sabe que lugar ele ficou, Toninho? Você lembra que lugar ele ficou? Não lembro. Eu lembro do Ídolos no SBT ainda, com Beto Mardo e Ligia Mendes. Nossa, verdade. Deve falar de idade aqui comigo, né? Bom, gente, eu lembro bem da situação. Sabe por quê? Porque ele não participou da final. Ah, ah. Ele não participou da final. Ah, ah. Exato, Tia. Então ele ficou? Em quarto lugar. Ah. Como assim? Em quarto lugar, Tia. Ele não disputou a final. No ano que ele participou, o vencedor foi o cantor Saulo Roston. O Saulo, inclusive, era um cantor que ele era gago. Ele é gago, na verdade. Mas o que ele puso é o gago pra cantar? Mas ele canta tão bem, Tia. Mas diz que gago, quando canta, gagueja, né? Quando eu entrevistei, ele falou assim. Então, gente, a minha técnica pra não gaguejar enquanto eu dou entrevistas, é fazer como se eu estivesse cantando. Oh, que grande. Era a técnica dele. Então, um abraço pro Saulo e um beijo aí também pro Chai. Sabe quem diz que era gago na adolescência? Que me confessou uma vez? O seu Carlos Alberto de Nova. Ah, é? É. Diz que era gago. E ele falou que quando ele vê alguém gaguejando, dá uma vontade louca de gaguejar. É igual você falando que tava espirrando, eu já tava aqui coçando o meu nariz. Nossa, nem me fale, nem me fale. Então ele ficou em quarto lugar? Quarto lugar. E quem ficou em primeiro? Foi o Saulo Ross. Então, um beijo pra ele. Desculpa a brincadeira. Imagina. Vamos falar aqui, gente, da história do Carlinhos Mendigo. Olha só o seu Carlinhos Mendigo passando vergonha, gente. De novo. Esse gosta, hein? Esse gosta, né? Nossa Senhora. Eu acho que quando ele vê a vergonha passando, ele não fala assim, deixa eu ir lá dar um abraço nela. Ele se joga em cima da vergonha, fala, vergonha minha amiga, vem aqui, deixa eu passar junto com você. Porque a situação dele, gente, a gente comentou aqui já no programa, ele fez aquela pataquada, de fazer uma festa lá em Angra dos Reis, que ele chamou de Covid Party, como se fosse a festa do coronavírus. E debochou da situação. Tinha aquela ex-paniquete que participou da fazenda, a Arícia Silva, também estava lá, perdeu um dinheirão aí, perdeu contratos e tudo mais. Tudo por esse deboche que eles fizeram em relação à situação do coronavírus. Pois bem, agora que ele está no olho do furacão, a justiça pegou e falou assim, ei, você que está todo endividado, a gente vai dar um jeito em você. O banco, gente, o banco já tomou a cobertura onde o Carlinhos mora aqui em São Paulo, no bairro do Real Parque, ali perto do Morumbi. Já tomou. Essa cobertura está avaliada em 3 milhões de reais. E o que vai acontecer? Por enquanto, o Carlinhos segue vivendo nessa mansão, nessa cobertura. A hora que o banco conseguir vender, ele vai ser despejado. Sim, porque a propriedade já não pertence mais a ele. E nesse momento em que o banco fizer a venda, aí todos os credores vão poder requerer as suas partes na justiça. Tipo a Aline Hawke, que é a ex-mulher dele, né, que tem um filho com ele, vai poder pedir o dinheiro de pensão atrasada. Mas será que ele tem para onde ir? Acho que ele pode ir lá para Angra dos Reis fazer mais umas festas, né? Não é? Tipo o barco que ele está. Exato, tipo o barco. Não queria nem rir. Porque assim, tem situações que eu fico pensando, cara, as pessoas são muito malucas. Como que tem coragem de ir para a televisão e para a rede social falar que não tem dinheiro para pagar a pensão do filho? Como que tem coragem de ir para uma rede social e para a televisão falar que mal tem condições de se sustentar? E como que tem coragem de ir para a rede social ostentar em Angra dos Reis, enquanto a pensão do filho está atrasada? E aí ele vai fazer uma festa. E aí ele vai fazer uma festa chamada de festa do coronavírus. Carlinhos, se toca. Se está sem dinheiro, por que está passeando de lancha? Gente, eu tenho trabalho, não tenho dinheiro para andar de lancha. E passeando de lancha é um momento que não é para passear nem de metrô. Quem está usando metrô são os trabalhadores, quer dizer, sabe? É, eu acho que assim, dinheiro mesmo ele não tem. Ele deve ter ido na aba dos amigos que chamaram ele e tudo mais. É, tudo bermuda, né? É, tudo para garantir o churrasco. A carne de graça, vamos chamar o Carlinhos que ele tem 500 mil seguidores, aí ele posta no Instagram dele, aí já paga a empresa que está dando as carnes. Aí vamos chamar o Carlinhos também, porque depois posta da bebida e já paga e já faz o merchan da bebida. Ah, chama o grupo de pagode? Ele faz o merchan dos meninos e está pago o cachê. Acho que ele está sendo usado pelos amigos, na verdade, para dar essas festas. Só que eu quero saber, quando ele estiver realmente na pior, não tiver para onde ir, se vai ter amigo. Que dó, viu? Para abraçar. Porque a gente já viu diversos casos de artistas que, assim, tinham um padrão de fama, tipo Carlinhos, assim, que não era ninguém muito notório, mas tinha uma relativa fama. A gente já viu ex-chacretes, ex-assistentes de palco, que é mais ou menos a equivalência do Carlinhos mendigo em termos artísticos e em termos de fama, não desmerecendo as chacretes. Mas pessoas que passaram por essa situação e não souberam administrar bem as suas vidas, na hora que perderam tudo, cadê os amigos? Não sobrou um amigo para dar uma cesta básica, gente. Então, assim, ele está achando que está tudo bem na vida dele, a hora que ele perder esse apartamento e não tiver onde morar, quero ver se os amigos vão dar guarda para ele, ou se ele vai ter que, enfim, pedir ajuda, vir chorar na televisão de novo, que não tem dinheiro para comer. E é chato, né? Porque é um rapaz, assim, de um talento, assim, né? Você acha? Assim, eu digo assim... Carma, Bernini, deixa eu te ligar. Você acha? Eu digo assim, agradou muita gente, desagradou muita gente também. Ele foi bem na primeira Fazenda. Mas foi bem na época do Pânico, ele fazia lá o personagem, apesar de eu achar que tinha uma coisa horrorosa, que nem ele falava para as moças, dar pata para levantar, achava aquilo... É, não, ridículo. Ridículo, enfim. Mas eu digo assim, é um rapaz que teve todas as situações para não estar passando por isso, né? Sim, teve. Então, assim, ele me parece ser uma pessoa arrogante, assim, que não aprendeu com a vida, né? É, assim, a questão dele enquanto humorista, eu fiquei pensando bastante nisso, desde que a gente começou a falar sobre ele na semana passada. Ele nunca foi um humorista, de fato, de você sentar igual a todos os outros humoristas e querer assistir só ele. Tipo, um stand-up do mendigo. É verdade. Nunca foi. Ele sempre foi o personagem do Pânico que não dava conta de fazer as coisas sozinho, tinha que ir alguém. Então, ia um repórter e ele fazia escada. Então, ele soltava uma piada do tipo, dá a patinha e roda e faz as meninas darem a volta para expor elas na televisão. Nunca teve uma piada, assim, que você fala, caramba, essa piada do mendigo vingou. Então, assim, é uma pessoa que já enquanto humorista vive na sombra dos outros humoristas, né? Agora, vamos ver se ele também vai viver na sombra dos amigos, a hora que já não tiver mais nem onde morar. Eu, de coração, eu espero que ele, com mais esse novo chamado que a vida está dando para ele, que ele acorde e pare de fazer tanta babaquice igual ele faz. O que você acorde? Não, não, que às vezes é tarde. Eu estava pensando aqui, você vê, 3 milhões de reais é muito dinheiro. Você perder 3 milhões de reais, sim. Mas ele está devendo para o banco, aí fora o banco, ele vai ter que pagar banco, vai ter que pagar condomínio, que deve estar tudo atrasado. Então, assim, desse dinheiro, talvez não sobe nada nem para ele ter um estúdio, né? Ou como eu chamava kitnet, né? A gente vai acompanhar essa história bem desperta, assim como a gente está acompanhando a treta entre ex-BBBs, porque o Rielichão não acabou com fora, não. Tutu trouxe treta entre Rafa Kalimann e Felipe Prior. Conta, Tutu, jure é treta? Para você que estava com saudade das tretas, das confusões, das brigas que aconteciam ali dentro do Big Brother Brasil 20, saiba que aqui fora a briga continua. Estou falando da treta que aconteceu nas redes sociais entre Rafa Kalimann e Felipe Prior. Essa briga começou a acontecer porque começaram a circular ali nas redes sociais um print de que Rafa Kalimann deu o famoso unfollow, deixou de seguir Felipe Prior no Instagram. E aí, Felipe decidiu comentar esse assunto. Ele falou o seguinte, ó, cara, não tenho problema nenhum com ela. Não sei por que não está me seguindo, fiz nada para ninguém. Aham, mas não me importo com isso. Antes tinha 1.400 seguidores e era feliz. Acho que já tenho bastante gente que me ama e quero retribuir para estas pessoas. Seguir por seguir não vale, não vale mesmo, viu, gente? Se você não vê motivo para seguir alguém, não segue nas redes sociais. É tão simples isso? Mas, enfim, isso acaba virando uma briga nas redes sociais. E aí, Rafa Kalimann decidiu falar sobre o assunto em uma live que ela fez na rede social dela. E ela falou o seguinte, Prior, eu não te dei unfollow. Eu nunca te segui para deixar de te seguir. Não era eu que ficava com as minhas redes. E minha equipe, que acompanhava tudo, achou melhor não te seguir. E até porque, se eu chegasse aqui fora e visse, eu ia dar unfollow mesmo. A Rafa falando sinceridade do jeito que ela fala. E aí, meu bem, Felipe Prior foi para as redes sociais dele falar mais ainda sobre este assunto. Perguntou o seguinte, eu fiz alguma coisa para você, Rafa, dentro do BBB? Apenas joguei e joguei naquele termo que ele colocava, né? Pensava que as orações e mensagens dentro da casa eram verdadeiras querendo o meu bem. Mas, ok, não falo mais nada deste assunto. E aí, a Rafa voltou e também falou sobre isto. Falou o seguinte, vamos lá sobre o Prior. Foi uma das coisas que me deixou mais chateada. Fui super aberta para ver o lado bom dele dentro do jogo. Todos viram que eu tentei, que procurei ver o lado bom dele e me aproximei de coração. O tempo todo, olhando para o lado dele, lá dentro também. Saí e vi comentários que me deixaram super tristes, decepcionadas. Depois, fui julgada por tê-lo deixado de seguir, sendo que isso nem aconteceu. Respondi ao que me perguntaram do jeito que ele respondeu também. Que fique muito bem claro. E além disso, gente, um outro assunto à parte, mas que rolou durante essa live da Rafa, e que foi muito engraçado, é que a mãe da Rafa admitiu que durante a edição do BBB, ela criou um perfil falso nas redes sociais, porque ela podia discutir com as pessoas que estavam atacando a filha dela. Mãe coruja, né? Dá para entender. Mas essa briga entre a Rafa e o Prior, eu estou super do lado da Rafa, viu, gente? Eu estou do lado da briga. Eu estou do lado da mãe. Gente, que fofa a mãe dela, criando perfil falso. Não queria perfil falso não, gente, é feio. Põe a carinha lá. Mas, ó, a Rafa falou essas coisas que o Tutu falou, e a gente tem o vídeo da Rafa falando. Vamos ver o que a Rafa disse para o Prior. Ai, curiosa para ver. Você deu um follow no Prior. Faltou o efeito sonoro agora. Prior, eu não te dei um follow. Eu nunca te segui, entendeu? Eu nunca te segui para deixar de te seguir, entendeu? Porque não era eu que ficava com as minhas redes sociais. E quem estava aqui de fora com as minhas redes sociais via tudo o que estava acontecendo dentro da casa. E eles acharam melhor não te seguir, porque se eu chegasse aqui foda e visse, eu ia dar um follow mesmo, entendeu? Então, te respondendo, você não recebeu um follow meu, porque eu nunca te segui. Pronto. Olha, Rafa. É o Acre. Tá de aplique novo, hein? Que diferença lá para o BBB, né, que apareceu o Durex. Isso aí. Tá bem coladinho, parabéns. Tá bem coladinho. E a Rafa, gente, passou a Manu Gavassi em seguidores. E ela agora é a terceira ex-BBB mais seguida de todos os tempos. Só perdendo para Sabrina Sato e Grazi Massafera. Ó, tá na hora agora da gente fazer um outro recordes aqui. O recordes e risadas. O recorde do Rapidez. Uhul! Roberto Carlos vai a seu estúdio fazer live dirigindo carro de 700 mil reais. Ai, Roberto, ai, Rô, esse carro é bem diferente do Calambeck BB, que a gente dava rolê, que nem diz os jovens. Só quem viveu sabe, né, Rô? Isolado em sítio, Mariano diz ter rotina puxada e acordar às seis da manhã. Eu sei bem como é, meu querido. Vai da cama para a rede, da rede para passar um cafezinho, depois da maca cochilada, dá uma voltinha naquele carrão amarelo, não é não? Puxadíssimo. Brincadeira. Gente, você saiu namorado da Gretchen, que começou a crescer cabelo, ganhou cabelo depois que começou a namorar ela. Eu não sabia que dançar o peri-peri e a conga operava milagre em Santa Gretchen. Você vai ser a milagre do Aditon? Eu quero dançar aqui. Após pedido de casamento em live ao vivo, o Latino vai ao supermercado com o noivo. Claro, porque nada melhor para comemorar do que comprar um pacote de biscoito e molhar o biscoito. Ai, que maravilhoso! Fã tatua o rosto de Manu Gavassi com a frase, fada sensata e desenho do Mickey com invejinha. Desculpe, desenho do Mickey com invejinha. Os fãs do Felipe Prior planejam fazer o mesmo para formar um novo paredão. Olha só. Gente, eu adorei essa tatuagem, só que não. Fernando, gente, Fernando Zor disse que a quarentena com a Mayara já é basicamente o quê? Um casamento. A gente não acha que exatamente um casamento não, porque tá mais com cara do quê? Tá com cara de reality show. Tem briga, tem treta, tem romance, tem até fogo de artifício na final. Tá com cara de cativeiro, isso sim. Novelas com o Antônio Fagudes estão bombando em Portugal. Já que o que bomba mesmo é aquele pastelzinho de Belém, bem crocante. Tem também vacarial, que do lambar os bens. Ai, que fumo! Graciane Barbosa disse que a sua cachorrinha fez a Ludmilla ao cair na piscina. O que ela não contou é que ela também adora um funk. Não precisa ficar com ciúme não, viu, Belo? Flaislane, gente, disse que tá super difícil flertar com os boys agora, que ela deixou o BBB. É claro, né, Flaislane? Você vai flertar com o boy, briga com o boy e depois ainda manda ele pro paredão. Grazi pergunta quem está com o Caio Castro em live. Ai, Grazi, desculpa, eu passei sem querer em frente à câmera. Não se preocupa, não. Eu tava indo pegando um pastelzinho do boy. Maravilhoso. Esse foi o nosso fofoca aqui de hoje. Tia, antes de você dar essa fofoca, deixa eu mandar um beijo aqui pro Wagner Rodrigo Alves, que é o nosso telespectador lá do Pará. Tá pedindo pra gente mandar um beijão pra ele e pra todo o pessoal do Pará que assiste a gente. Então, um beijo pra você, Wagner. Um beijo pra todo o pessoal que tá aí assistindo a gente. E protejam-se, pessoal do Pará, que a gente sabe que a barra tá pesada aí. Beijo. Parece que tá em lockdown agora lá, né? Beleza. Bom, essa fofoca agora é tão macadudinha, turma. Sabe a Giovanna e o Benk e o Bruno Gaiasso? Eles é um amorzinho, né? Sim. Família linda deles. Eles revelaram o nome do filhinho próximo deles. Aliás, falei errado. Eles não. Quem revelou o nome foram os dois outros filhos deles. A Tite e o... Bless. Obrigada. Sabe qual vai ser o nome do próximo filhotinho deles? Zion. Que fofo. Achei gracinha, né? Eu não sei se eu achei nomes de filhos de top model. É. Me lembrou One Direction. É, porque tem sempre o Zion, da Isabela e Fontana. Aí tem Angel. Tem sempre os nomes assim, não tem? É. Ó, o Bless, ele queria que chamasse, ó. Ele falou aqui. Ah, é? Tem VT? Então melhor do que eu falar, vou colocar ele falando, que é uma graciosidade. Roda o VT, faz favor. E qual é o nome do irmãozinho que você queria? Flash. Pão de verde e chefinho. Eu queria Eduardo Férez e Arthur. E qual o nome que ficou? Zion. Zion. Gente, mas chefinho, Power Ranger Verde, são ótimos nomes. Power Ranger Verde. Tô com o Bless. Tô com o Bless. Adorei. Maravilha. Como chama o Senhor de bom? Power Ranger Verde. Não, e o dela que ela falou que era Eduardo Férez. Por que é que é Eduardo Férez? Acho que é o menino do colégio dela, talvez. Ah, é? Pode ser. Ah, que graça. Eu queria ser um barato. Eu lembro do menininho do Under Rep. Menininho, né? Que eu já amo a mão, né? O Zayn Malik. É verdade. E aí, a pronúncia lá na Inglaterra é Zen. Zen. Como se fosse tipo, ah, tô Zen aqui, sabe? Não sei como é que vai ficar aqui. Pelo visto, vai ser Zion mesmo, né? Se eu fosse colocar o nome do meu filho de chefinho, ele ia chamar o Simarzinho. Ai, meu Deus. É uma barbaozinha. Mas é uma puxação de sagas. Eu gostei do nome. Agora o que vai ter design em homenagem a ele, a gente vai ver. Eu achei maravilhoso. Zayn. Gente, vamos contar uma história que tá rolando lá na Globo? Vamos. Porque a Globo, nessa história de querer proteger todos os seus funcionários, tá pedindo para que os âncoras... Na verdade, pedindo não. Está sugerindo que os âncoras façam a sua própria maquiagem em casa. Sim, tudo isso, gente, para diminuir a circulação nos camarins. Então, assim, a Globo não está instituindo isso como regra, tá? Até porque tem gente que não tem uma maleabilidade, não tem aí uma destreza para fazer automaquiagem. Mas talvez as mulheres tenham mais conhecimento do que os rapazes. Mas é sempre uma boa hora para pegar os tutoriais na internet. Pega os tutoriais aqui do Você Bonita, povo da Globo. Tem um monte no canal do YouTube do Você Bonita. Para fazer a maquiagem já de casa, para evitar a grande circulação no camarim. E também, gente, não vai ter mais aquele negócio de troca de roupa, ajuste de roupa. O que a Globo está pedindo é, já venham de casa vestido quem puder com a roupa que vai entrar no ar e já façam na retirada das roupas o figurino antes. Quem precisar de ajuste, façam em casa mesmo as dobrinhas aqui. Faz que nem a tia hoje, né, que emagreceu. Tia, mostra para o pessoal como você está acenturada. Levanta rapidinho. Estou muito acenturada. Sim, porque esse vestidinho na tia estava parecendo um toalhão de mesa. É, a Tuquinha prendeu aqui atrás com o Silvio. Ó, tá vendo, ó, para dar uma acenturada. Arrasou, tia. Obrigada. Então é basicamente isso que a Globo está pedindo, que é para evitar, gente, que essas pessoas que estão em contato físico a todo momento se poupem. Inclusive na maquiagem lá da Globo, eles instituíram um manual de procedimentos que é para o maquiador sempre se maquiar na frente da pessoa... Desculpa, higienizar os seus produtos na frente da pessoa que ela vai maquiar para ter certeza que está todo mundo ali, ó, cumprindo os protocolos. Ah, legal, a pessoa fica até mais segura. Eu achei maravilhoso. Aqui na Gazeta o pessoal está fazendo a mesma coisa também. E mudando de assunto. Lembra que na semana passada, que a gente deu uma notícia aqui, em que eu falei, Jesus amado, tem tudo para ser o fracasso, tem tudo para ser errado? Ah, e o que que é? Pois bem, sabe aquela história do Casa Balls, que é o reality show da Nicole Balls lá no Multishow? Casa Balls, o nome é péssimo. Ah, não! Não vai rolar por conta, diz a Fábia, por conta da quarentena. Aí foi adiada e não tem uma ideia de quando vai virar o ar e tudo mais. Porém, assim, provavelmente eu acho que foi a Nicole que contou isso para a Fábia, que vai ter esse reality show, porque a Fábia ligou lá para o Multishow e falou assim, Ah, então eu queria o posicionamento de vocês aí para saber quando vai ser o programa. Eles, a gente nunca falou com a Nicole sobre programa nenhum. Ah, não, 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 tem que aggir agora, pede, ele desligou lá no canal, que é o Multishow. É o Multishow. E aí eles falaram, não trabalha nenhuma Nicole aqui. Exato, não trabalha e não entendemos contratar. Não acredito. Puxado, né? Puxado. Vamos aguardar, vamos aguardar. Só isso, gente. E para encerrar, vamos encerrar com uma história que, olha, é uma história de sororidade e solidariedade. O que é sororidade? Quando você sai do BBB, você descobre. Descobre, amiga. Eu sei, estou te zoando, eu falei. Foi muito inesquecível, Manu. Esse foi o gancho perfeito. Foi muito o gancho perfeito. Sororidade, gente, é uma ação entre amigas, são mulheres que se apoiam ali, né? Em momentos difíceis. A Marcela e a Gisele tomaram conhecimento do caso de um homem que é casado e agrediu a mulher. E não só agrediu, como dopou a mulher e achou que era o que. Era legal postar isso nas redes sociais. Eu vi isso, horroroso. Esse homem atende pelo nome de Queco. Eu não vou falar a arroba dele nem nada, porque a gente não divulga pessoas desaplaudidas. A gente divulga para a polícia. Olha a cara do mediante. Então, esse moço daí, o Queco, publicou nas redes sociais a mulher desacordada depois de dopar. E aí o que aconteceu? O caso viralizou, porque as pessoas viram nas redes sociais. A mulher dele, que chama Sabrina, começou a ser incentivada por várias pessoas a denunciá-lo. Você, inclusive, pode denunciar casos de agressão no 180. Não precisa ser a parte envolvida. É sempre importante dizer. E aí, olha só que legal. A Gisele, que é advogada, procurou ela para se oferecer para defendê-la. E a Marcela, que é muito especialista em assuntos de feminismo e também entende muito da alma feminina e de assuntos de biologia, também de medicina, no fim das contas, se ofereceu para prestar assistência psicológica a ela. Elas duas criaram um grupo junto com a Sabrina e estão ajudando a Sabrina a denunciar o caso. Muito legal, Gisele. Gente, quem encerra esse programa, então, mandando um beijo enorme para a Marcela e para a Gisele. Que atitude maravilha. Isso é usar a sua popularidade a favor de alguém pelo beijo. A Sabrina também, né, Sabrina? Aceita essa ajuda e não deixe isso acontecer mais com você. Sirva de exemplo aí, não só para você, como para outras mulheres que passam por isso. Um beijo para as três. Sabrina também. Tenho certeza que quem gostou de ouvir essa história foi a Regina Vopato, né, Rê? Legal, né? Olha, eu achei bem pesada essa história, viu? Eu não conheço a fundo, mas assim, eu lembro que quem me contou foi o Fefito. É. E eu fiquei desacreditada. Também. Mas legal que as meninas estão se ajudando para defendê-la, né? Sim, sim. Isso é muito bom. Nesse sentido, sim. Mas o legal mesmo hoje é curtir o Mulheres, que vai bombar. Vai ter o fofo. Vai ter o fofo, eu acredito. Olha, esperem, aguardem, verão. Então daqui a pouco eu e a tia vamos para o Mulheres. E o Gabi volta amanhã às duas, né? Com certeza, gente. Amanhã às 14 horas, o Fofoca aí, ao Vivaço. Beijo, até já. Bom programa, Rê.